A gente sabe que foi a senhora, tia. Uma moça, tia. O que vai fazer, chefe? Meu irmão, se liga. Liga pro cara. Liga pro cara. Peraí, peraí, peraí. Tá resolvendo essa porra. Evandro. Dá um dinheiro pra família delas, Wilbert. Desculpa, tia. Pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Quanto de ser o sol da erro? Ah, Lê, Jesus me matou. Amor de Deus, meu Deus do céu, misericórdia, senhor. Eu não conheço, Tia Lê, que você é Nossa Senhora, meu senhor. Peraí, 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 peraí. O senhor tem a ordem no comando, por favor, sai daqui. Poderia ser sua mãe, Wilbert e São Mães. Você não tem coração, não? Peraí, tia, porra. Tá maluco, cês idomas? Vem ver, que cês se torna. Baixa essa porra aí. Tia Lê, me dá essa porra dessa câmera. Eu não vou dar. Foi a senhora com essa merda dessa câmera que fez isso. Eu não vou dar. Matava os outros, Wilbert. Pelo amor de Deus. Solta ela. Sobe daqui. Não passa nem em casa pra pegar as tuas coisas. Vai, vai, vai! Puta que pariu, Gilmar. Puta que pariu, caralho. Que merda que a gente tá fazendo? A gente é o caralho. Você, tu. Cê não quer ser frente? Cê não quer ser dono de bom? Cê acha que Fabela é sua baile funk? Se liga, porra. Se liga, irmão. Bagulho é doido. Se liga, sim. Tchau. Legenda Adriana Zanotto